O que é que eu trago desta vez? Trago-nos aqui uma cena muito fixe para pintar um Golf 7.5, neste caso com um display já digital. Um display igual a este aqui assim. E o que é que acontece? Se vocês repararem aqui assim, ele planta de 20 em 20, ok? E tem estas cores e o tema do display em si é este aqui. Neste momento o que vamos fazer é calibrar o display com mais velocidade, com outras cores e com outra dinâmica em função daquilo que o Nuno quer, o nosso cliente. Ele veio cá fazer uma revisão ao carro e aproveitou para fazer a calibração dos displays porque é como ele diz e tem razão. Ele se quiser ver se está a 50 km hora, se quiser mostrar ali por favor. Se quiser ver se está ali a 50 km hora, ele não vê. Se quiser ver se está a 30, ele não vê também. Agora neste momento, com recurso ao barcom, que é esta pecinha que nós temos aqui assim. Ok? Pode-vos mostrar aí. Essa pecinha que está aí assim, ok? Este interface mais, este software que aqui está, ok? Nós vamos conseguir calibrar o display em função daquilo que o cliente, neste caso com o Nuno, que é cliente já, cliente já chegado, já, cliente amigo, que deseja, não é? Ele quer muito olhar para o display e ver isto calibrado e é isso que vamos fazer então. Agora vamos escolher aqui várias opções e ele vai escolher aquele achar melhor. Se quiser mostrar aí. Então temos aqui agora a versão original. De display. Eu vou passar por uma outra versão. Oh Nuno, tu agora dá aí uma vista de olhos. Ok. E diz-me se é isso que queres. Pronto, ele agora passou a contar aqui de 20 e 20 na mesma, mas já passou para 320 km hora. Se vocês repararem, a dinâmica do display também passou por um vermelho mais carregado e um branco mais acentuado também. Neste caso ele ainda não está a contar de 10 em 10, ainda está a contar de 20 em 20, apenas passou para 320. Eu vou voltar aqui a calibrar, a calibrar o cluster. Vamos deixar agora esta forma. Mostra aí. Deixa eu ver como é que ele vai ficar. Ele agora, aí está. Temos então 10 em 10. Ok, tudo a contar direitinho. E ainda estamos em 260. Nuno, é isto que queres? Ele agora está a marcar apenas 280. Neste momento vai passar a marcar 320, só do erro. Exatamente. E nesta variante seguida, ele vai passar a contar de 10 em 10 km hora, que é aquilo que o Nuno pretende. Exatamente. Não é Nuno? Mostra aí, Nuno. Surri para a câmara. Ora então, agora vamos para isto a contar de 10 em 10 km hora, que é isso que eu pretendo. Ora então, ok, aí vamos nós. 10 em 10, aqui está. É isto? É isto. Está muito feliz o teu? Não, não. Só que aí. Está muito. Está muito pronto. Dá sempre para calibrar estas coisas com recurso ao backcom. Eu recomendo sempre utilizarem um backcom original para não correrem riscos de alguma coisa acontecer, sabendo que o clone também funciona. Sendo um carro recente como este, eu não aconselho a coverem este risco. Contudo, fica por vossa conta a decisão de vocês fazerem com uma máquina original ou então com um clone. Resta-me dizer há bem-me os baba amor e o baba ensina. Até já pessoal, tudo bom. Tchau. Tchau. Tchau.